Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um GTA Online E vocês estão me vendo aqui, na fogueirinha Mas vamos lá que não podemos relaxar, vamos pro trabalho que é a melhor coisa que a gente faz Nós temos novidades, temos aí mais um carro novo que lançaram Sempre fazem isso, né? Aí, nós temos o Bravato Gauntlet Classic Caramba, belezura Vamos botar ele, vamos deixar ele no azul Vamos botar na garagem da Paint House Vamos lá, 615 pila, cara Na cara para o conforto Enquanto isso, a gente vai Vamos botar pro Paint House, vocês estão vendo aí, nós estamos de boa, né? Será que a gente consegue pular daqui? Ah, olha Olha a minha cara também, né? Vamos 앞에 Vamos bater Vamos esperar ele dar um aviso aqui, né? É engraçado que ele sai Aqui, aqui a gente tem É engraçado que ele sai, ele sai molhado Vamos voltar para dentro da nossa penthouse Ah, peraí, vamos ver, ele tá na garagem, beleza Eu acho que agora a gente consegue, ah, vamos, tá Aqui a gente consegue direto Nossa, peraí, primeiro vamos dar uma Vamos ajustar, né Isso aí Vamos deixar o Gautler aqui Vamos dar uma Antes da gente sair com ele Deixa eu dar uma Olha, cara É muito lindo Ele parece o Challenger É antigo Vamos ver uma coisa aqui Nossa, olha isso Tem nada que ele dá Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Olha a frente dele Tá vendo? Olha lá Que legal, cara Agora Depois eu vou ver aqui Eu vou ver se eu chamo Eu vou criar uma corrida Mais tarde Até se eu chamo meu filho Para participar aqui Comigo aqui A gente vai gravar a parte Desses carros novos Tipo assim Esse aqui Que é o Gautler clássico Eu vou ver se a gente consegue Pegar o O Gautler E o clássico Numa corrida Stock Certo? Para a gente poder Para a gente poder ver Qual que é Como é que é Que está A Resposta deles, né A resposta do carro Não parece ser muito ruim, não Vamos lá Que aquele negócio Que agora ficou feio Vamos começar aqui Blindagem 100% Freio Sempre é melhor Claro, né Antes de eu mexer Para a choque Deixa eu ir direto Aqui na Pintura Olha Nós temos até Cor interna Hum Que chique Cara O azul mesmo Hoje ele parece Preto Não Ali Aqui na Na frente Ainda está Tendo um certo Contraste Também Por causa da luz Azul Galáxia Nossa Cara Olha O que é isso É isso Nossa O interno Não vou nem mexer Secundária Azul com azul Azul, né Deixa eu ver Deixa eu ver Esse azul Azul Mesmo Que aí O que é isso? Quero, esse carro merece uma coisa mais Esse aqui merece um vermelhão, né? Nossa, cara, vamos ver se vem vermelho aqui Ferro fundido prateado, não Gostei do vermelho, esse aqui, cara, esse aqui ficou maneiro E o secundário Eu vou tirar esse Cara Não apeteceu os olhos É porque esse preto O perolado Tira o preto da cena Ele mata o preto Vamos fazer dois tons de vermelho Vermelho pornoz Pô, até que ficou legal isso aqui Por enquanto vamos deixar assim Vamos voltar lá pra cima Para-choque Para-choque dianteiro Para-fuso Ah, botou rebite Pô, ficou Começou da frente também, né? Na cor Ah, tá Vem com esses splitters aqui na frente O splitter tem isso Pô, cara Vamos deixar isso aqui Traseiro original para-fusar Também aparece os abits Overdrive Override Que é o Cara, se eu botar isso aqui Eu tenho que botar o da frente também Assim, pra ficar Homogêneo Caramba Não Vamos deixar o original mesmo Vou mexer, não Deixa eu ver Assim, o original Santo Antônio Ah, tá Se quer só o Santo Antônio Ah, o Santo Antônio com o Banco Carbon Nossa, cara Esse banco é feio pra caramba Eu quero pegar Caraca, esse banco aqui é novo, hein? Vamos usar ele aqui, então Motor Nossa, ele vai lá pra Ele já pra Mais ou menos pra dentro do último estágio Esse aqui é duplo Ponteiro de titânio Analisado Caixa Cara, esse aqui ficou meio esquisito Oxi Peraí Ah, ele deixa liso Sarrado Laterno Nossa, cara Vou botar esse daqui Não Agora dá coisa assim Bem Tá vendo Vamos deixar embutido Ah, olha Nem vou discutir Grade radiador Primária Secundária Pô, secundária A secundária aqui na frente Ficou legalzinho, hein? Performance Primeira Nossa, cara Que veio Bem Sem discussão, né? Não precisa nem comentar Aquilo dali Snorkel Nossa, cara Tomada de área aqui Minúscula Carbon Readliner Pô, esse aqui até que é legal, hein? Carmo Esse 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 com entrada dupla Também é elegante Que ele é o Readline E tem entrada dupla Esse invertido Já não Sei lá Não é lá É Caraca, cara Olha Nossa Olha o tamanho do scoop Esse aqui Scoop Ele tem se fechado Na Opa Olha isso, cara Ele abre Ele mexe Esse Motor Cara Esse com scoop É maneiro Seria legal Se tivesse o motor Exposto Com Um scoop Né? Seria interessante Mas Esse aqui Ficou bem Violento Olha só Isso, cara Abusei Aquela Nossa Velha De guerra Né? Farol Xenon Kit De neon Lealt Cor Do neon A luz Negra O azul Que não Dá Muita Deixa ele vermelhaço Vamos Bota Rosa Pônei Tá Louco, cara Vamos lá Estampa Bravato Preto Ah Só No capô 4 4 Nossa Se fosse outra cor Se pudesse mudar a cor Né? Ficaria interessante A gente tá dupla negra Cara Ele pega uma cor Assim meio estranha O branco Chega Chega A dar um Pulo Né? Air Ah É estilo Tubarão Né? Aí Legal Pô Anokota É Seria interessante Colocar Mas Ele teria que Botar Ah não Até porque Também Quem gosta Né? Ela bota Até um Estilo Mais Laranja Amarelo Embravato Redwood Isso aqui Já são de Nossa Vou terminar De ver Esse daqui Mas eu tenho Quase certeza Que eu vou Voltar Nesse Aqui Radiant Rocket Verdadeiro Patriot Nossa Cara O carro É Fica muito Esquisito Vamos lá Vamos botar Esse hotshot Aqui Cara Esse carro Aqui é clássico Com esse Daqui Provação De peso Um pouco Para lá Forma Traseiro Sai da Diária Olha Vamos deixar Essa dupla Aqui Pintura A gente Já foi Teto Adesivo Primária Adesivo Secundária Que é Esse Venezianas As Venezianas As famosas Tá Esse aqui Se eu quiser Deixa pintado Ele Venil Teto Na secundária Como Ah Esse aqui É com Veneziana Entendi Vamos deixar Assim Aquece Já Com Tudo Tá Vendo Vamos deixar Dessa Maneira Aqui Beleza Essa Veneziana Eu achei Maneiro Saia Personalizada Primária Secundária Arraiada Arraiada Ah tá Entendi Saia de competição Cara Isso aqui Essa saia Ela faz Tipo Vamos deixar Dessa aqui Sim Mas Na secundária Ela tava Fazendo Um Rabo De gato Nossa Cara Veio Um Muito Esquisito Esse Aerofólio Pequenininho Ele Não Foi Feito Pra Esse Carro Tá Vendo Ele Não Acompanha Nossa Cara Isso aqui É Pra Opa Chega A ficar Sem Voz Agora Se Tivesse Como Botar A ponta Aqui Na 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 Frente Né Pô Aí Esse Show Pra Cacete Aí Completamos Vamos ver Aqui As rodas Aqui Cara Eu Não Tô Muito Preocupado Com 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 Modelo De Roda Não Que Eu Quero Uma Roda Que Vai Casar Com Esse Daqui Nossa Eu Nem Nem Vou Continuar Cara Essa Aqui Tá Que Tá Aquela Revolver Foi A Afro Que A gente Já Conhece Já Os modelos Vamos Esportivos Inferno Quero Uma Coisa Que Me Dê Aquela Coisa Que Me Chama Atenção Até Agora Nada As Rodas De Camerão Isso Aqui É Porque Isso Aqui É Grande Demais Tá Vendo Quase Mais Por Causa Do Tamanho Da Tá Tá, essa aqui com a borda coromana, essa aqui é toda lisa Tá, entendi É, vamos pra aquela revólver mesmo Essa revólver é aquela caigone do... 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 Off-Road Ainda não toca, essa ficha ainda não... Cara, eu vou deixar essa aqui por enquanto Se... Essa qual que é... Group Z Vamos ver qual que é... Tá, meu menopoldo só combina com... com... com teto, né Eu não vou deixar esse no... Deixar ele no preto mesmo Nota pela personalizado Melhoria Fumaça, vamos deixar a fumaça vermelha Pô, tinha que ter como que a gente... a gente tinha que ter como ver, né Pô, não tem cara sacanagem Mesão brabo Pô, sai a noite Tá bom, vamos lá Ah, ele abre, olha Ele abre, olha Olha Fica Vai Vamos lá Vamo Esbarrendo o cara, o cara decolou. Então, o cara decolou, o cara decolou. E aí aparece um monte de bravado, tá vendo? Onde que é um trouxe aqui na área? Cara, o carro não é instável não, olha. O que é que é um negocinho? Não pode sair arrancando. Como é que faz o carro entrar em desespero? Gente, o carro é muito bom. Eu acho que... Quer dizer, não é que o carro seja bom, né? Mas eu acho que o tempo de resposta, eu acho que foi melhorado. Foi otimizado, né? Vamos botar assim. Tá vendo? Vou dizer que agora foi, não. Porque agora eu me dei mal. Mas o tempo... A resposta dele... Parece que eles melhoraram as respostas dos carros, tá vendo? Pro manso, ele tá muito estável. Aí, fecha logo. Isso. Será que eu consigo? Ah, não caiu nada. Só abriu as portas. Parece que eu não está tendo recompensa quando você abre o carro forte, tá vazio? Parece que a impressão é minha também, né? Olha, botão de estacionamento. Tá lá, o Lamborghini. Um monte de carro. Olha que maneiro. Ah, olha. Pensei que não fosse acender, não. Porque a gente mudou, né? O farol, às vezes, desativa, né? Ah, não, olha lá. Tem que botar... O farol alto é... O farol baixo. O farol alto é só acender embaixo. É, caramba. Muito show. Farol baixo. Nossa, cara. O farol alto é um farol alto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra caralho na Penthouse. Gente, o carro Deu muito gostoso dirigir Bem, vamos pro próximo da lista No próximo vídeo Vamos ver Qual vai ser o próximo carro Que a Rockstar vai trazer Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima, mais vídeo Valeu